No vídeo de hoje... Está tendo a feira do livro que vai até dia 8 de setembro. É de graça esse negócio, porque eu gosto de passeio de graça. A Rãzinha me divertiu agora. Gente, eu vou aqui nesse orpão negro, porque tem tanta gente que me bateu curiosidade. E tem um povo que às vezes olha pra minha cara parecendo que eu sou louca conversando com o celular. Talvez eu seja louca mesmo. Isso aqui é ótimo também, eu tô aprendendo inglês. Não leia este livro. Eu estou rebelde. Eu bem pedi um livro de presença hoje. Eu pedi mesmo. Você vai me dar. Que lindo, gente. Fiquei até sem palavras. Oi, amiguinhos. Hoje estou aonde? No Palácio de Cristal. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Palácio de Cristal. Está tendo a feira do livro que vai até dia 8 de setembro. Então, bora conferir como está a feira do livro. Hoje eu tô meio borocochô. Não jantou 100% não. E é isso aí. Então, vamos nos distrair, não é mesmo? Porque nem sempre a gente está 100%. Até se decidir colocar brinquedo. Pra quem não sabe, aqui tem vários jardins. E vai ter gente passando toda hora nesse vídeo, tá? Aqui tem vários jardins lindíssimos. que eu mostrei pra vocês no último vídeo do Palácio de Cristal. Vou até deixar o link na caixinha de informações. E realmente está muito, muito cheio. Eu nunca vi o Palácio de Cristal tão cheio como está agora. Estava conversando aqui que nem no domingo, nem no domingo costuma ser assim. Nossa, essa luz está maravilhosa. Vou fazer capa de vídeo aqui. Pra cá temos a entrada. Atrás do pavilhão Rosa Mota. Mas tem alguma coisa ali que deve estar tendo. Já avistei uma amiguinha aqui. Né, dona Pavô? Tudo bom contigo? Outra amiguinha aqui. Né, dona galinha? Tu tá gata hoje? Ai, desculpa. Tu tá uma linda galinha. De 23 de agosto a 8 de setembro. Esses são os horários. E a desmontagem. E aqui temos a entrada. É de graça esse negócio. Eu gosto de passeio de graça. Eu sou uma imigrante pobre que hoje tá xoxa capenga manca inconsistente. Aqui atrás a saída. Uou! Tem muita coisa. Já vou dizendo que eu acho o livro aqui em Portugal um pouco mais caro que no Brasil. Tá ligado esse microfone, gente? Tá ligado? Tô muito chique. Tô xoxa capenga inconsistente, mas tô com o microfone. Dá licença. Ele corta em inglês. O corte em inglês. Vamos lá. Quanto deve ser? Cadê o valorzinho? R$19,90 o livro. Olha isso. Tem até tarô do zodíaco, minha gente. Se eu comprar um negócio desse, eu acho que tá tudo com 20% de desconto, será? Ah, ranzinha. Ai, gente. Essa ranzinha me divertiu agora. O guia da ranzinha para uma vida mais feliz. Mensagens que nos dão coragem e fazem sorrir. Tá bem. Tô precisando sorrir. Vamos ver. Tá escrito aqui. Ah, a paladinha da ranzinha. Tenho permissão para sentir as emoções que me assolam e para as libertar quando achar que devo fazê-la. Gente, combinou comigo hoje? Nossa, ranzinha. Que profunda. O meu quarto inglês ficou cheio. Vou ver outra coisa aqui. Que gracinha. Ai, eu amo quando as capas são assim. Lindas, lindas, lindas. Aqui é... Aqui são as edições avante. A crise do capitalismo. Salário, preço e lucro. Uma questão atual. Super interessante. E tá com desconto, hein? Olha, o povo aqui gosta de ler, viu? Porque tem vários estandes bem cheios. Gente, eu vou aqui nesse orfão negro. Porque tem tanta gente que me bateu curiosidade. Irmã Marginal. Eita. Episódios de fantasia violência. Eita, caraca. Caliban e a bruxa. Cuidado, que o livro apreciou. Olha que lindos. Que vida louca. Caraca, caraca. Tá cheio. Qualquer estante que a gente vai... Vou descer um pouco aqui. Qualquer estante... Aqui, ó. Ó, pra vocês verem atrás de mim. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira. Seis e pouco, eu acho que da tarde. E tá muito cheio. Você entra num estandezinho, você mal consegue ver as coisas. Porque o povo tá super interessado, empenhado em ver os livros. Uh, tem até geladinho. Que isso, gente? É cartão porto, andante ocasional. Vem de duas viagens gratuitas. Eu tive o serviço. Eu acho que é gratuito. Vou perguntar como é que é. Olha, só serve pra quem é residente do porto. Residente fiscal do porto. E ela tá empenhada em ver os livros. Como eu não sou residente fiscal do porto, então eu não tenho direito. Tá bom então. Então tá. Só socão na minha cara hoje. Aí, peraí. Deixa eu me mostrar um pouquinho. Estão vendo os meus novos óculos. Olha que lindo. Ainda tem patinha. São os meus novos óculos da Firmo. Deixa eu botar aqui pra enxergar bem, né? Porque eu sou... Miope, ainda tenho astigmatismo. Eu vou fazer um vídeo só com os meus óculos da Firmo. É uma empresa que tá há mais de 15 anos no mercado e já tem firmo no Brasil. Gente, eu amo os óculos da Firmo. São de ótima qualidade. Inclusive, era pra eu ter vindo com os óculos de sol graduados. Mas... Quer dizer, eu nem sabia que eu vinha pra cá. A gente decidiu de última hora. Mas eu vou fazer um vídeo especial com todas as informações. Mas eu vou deixar o link pra vocês fusticarem um pouquinho. Só pra você que tem com a mão de desculpa, tá? Ali é a entrada, a saída. Aqui tem um espaço onde as pessoas podem lanchar. Tá vendo? A gente poderia ter lanchado aqui. A gente comprou umas coisitas, né? Pra lanchar. Lanchamos num local. Sentamos em cima de uma pedra, não foi? Não, não. Não, humildade, entendeu? Não, humildade. Sentamos em cima de uma pedra pra comer. Ai, eu acabei gravando pra vocês, né? Porque eu não sabia o que a gente viria aqui hoje. Senão eu tinha começado o vlog antes. Porque não valeria a pena gravar o vlog. Como mesmo sentado na pedra. Ou vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu me senti na... Eu me senti na idade da pedra. Tem uns negócios de datas aqui? O que que é? Será que tem meu ano? Eu sou um pouquinho velha. 89. Não tem meu ano. Sacanagem. Tem 87. Mas cadê 89? Aqui tem 1968. Vamos lá. Vamos botar o negócio errado? Quer dizer, no lugar certo. Aí... Os dois quase caí aqui. Passaram e quase me derrubaram. Mas ok. Aqui, 1989. Arrumou a primarca e arrumou outros lugares também. Olha que bacaninha. O ano que eu nasci. Maneiro. Quanto custa? Eu não sei. Olha. Prêmio Nobel da Paz. Da Lailama. Foi no meu ano. Dá licença. Eu sou maravilhosa. Eu sou foda. E é isso aí. E olha isso. Cruz. Meu sobrenome. Quanto custa? 2 euros. Cruz. Apelido de invocação religiosa. Acrescentado ao nome religioso de muitas pessoas. Ai, gente. Tá tendo um show aqui. Tá complicado. Enfim. Vocês leiam isso aí. Amei. Gostei. Achei tendência. Achei tudo. E é uma cobra. O meu signo chinês é uma cobra. Vou ter que fazer igual o pessoal do TikTok faz. Com o microfonezinho de lapela na mão. Peraí. Vamos ver o show. Vamos tentar, né? Não sei. Não sei. Só consigo. Achei tudo. Achei tendência. O palco tá maravilhoso. O palco tá maravilhoso. Tá lindo. Cinco estrelas. Agora vamos aproveitar aqui pra ver outras coisas. E tem um pouco que às vezes olha pra minha cara parecendo que eu sou louca conversando com o celular. Talvez eu seja louca mesmo. E é sobre isso. Olha, esqueci que tinha um redutor de ruído e vocês escutando isso tudo. Mas agora eu já tô longe. Deixa eu desligar o redutor de ruído. Pronto. Tá normal. Porque senão a voz fica um pouco robótica. Esse aqui é o Boia. Microfone da Boia. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre ele. Mas é um dos que eu pesquisei que eram mais acessíveis e que não deixa a voz tão robótica no modo... É... Já esqueci. Aqui atrás o pavilhão Rosa Mota. Rosa Mota, ela ainda é viva, tá? É uma corredora aqui em Portugal. Outro dia eu bem vi a amiga da Rosa Mota. Era a amiga da Rosa Mota que a gente viu no outro dia, né? As pernas da mulher. Fiquei até com inveja aqui, Deus me perdoe. Mas eu não tomo vergonha na cara, não faço exercício, enfim. Acho que agora já dá pra botar o microfone no lugar, que eu já tô um pouco mais distante da música. Mas eu ficava com a musiquinha de fundo, tá? Olha, você toma cuidado porque tem um degrauzinho, tá, criatura? Vamos ver o que temos por aqui. O lobo guerrilheiro. Não tem valor. O preço da borrega... Borrega? 9 euros. Tem ali João de Deus, a magia das letras. Lábios de maçã em abril. Ah, que fofo. O avô e os netos falam de geologia. Ai, bateu umas saudades do meu avô. Então tá, tudo bem. Tá sobre isso. A oposição ao Estado Novo, na encruzilhada colonial. Dom Manuel Martins, bispo de todos. Olha, tem livro infantil também. Que bonitinho. Ah, que fofinho. 3,95. Peraí que tem um aqui que mexeu com o meu signo. Tem gato. Ai, meu Deus, não posso derrubar nada. Gente, isso aqui é ótimo pra mim. Eu tô aprendendo inglês. Mas my first book of writing. Tô fazendo inglês na Planet School. Eu sou uma criancinha em inglês, gente. Mas já evolui bastante, tá? Tirei 95 na prova oral. Ah, melhores amigos para sempre. Ai, eu sou muito fã de gatos. Que saudades da minha gatinha linda, maravilhosa e mimada. É mangá? Não entendo muito não, mas talvez seja, né? Eu sei que o pessoal gosta de Naruto. Ih, gente, mangá de trás pra frente? É assim que se lê mangá? Eu não tenho muita experiência com essas coisas não, tá? É tudo em português? É tudo em português. Tá quanto? Não sei. Vamos botar no lugar. Naruto. Tem vários de Naruto, várias coisinhas. Olha, eu quero um livro de alta ajuda. De... Sei lá. Algum livro que fale. Érica, você é foda. Mas não precisa de nenhum livro falar, porque eu sou foda. Opa! Capital América. 19 euros. Dá pra abrir? Não. Não. Livrinho de Star Wars. Superman. X-Men. É... Eu não conheço. Quem sou? Ah, X-Men. Ah, eu adorava X-Men. Eu adoro pequeno. Ainda gosto. Não posso me distrair. Tem que olhar aqui pra baixo direitinho pra eu não cair, pelo amor de Deus. Olha o serviço... Serviço Municipal de Proteção. Arrasou. Mas não tem nem... Já fui pra mim ver o pôr do sol. É, é... Vamos pro pôr do sol. Dizem que se você fazer um pedido no pôr do sol, ele se realiza. Tô esperando até agora, mas tudo bem. O dia vai se realizar. Aproveitei que a luz tá maravilhosa, assim como eu, pra tirar foto de capa de vídeo. O sol ainda tá um pouquinho alto. Olha que lindo! Que maravilhoso. Tira print aí pra botar no teu mural dos sonhos. E é sobre isso. Eu bem pedi um livro de presente hoje. Que seja baratinho, né? Que não seja, assim, tão caro, porque, assim... Eu pedi mesmo. E você vai me dar. E é isso aí. E você vai me dar, porque você é uma pessoa boazinha. Você é uma pessoa tchutchuca, vai sim. Olha que profundo. A terra, o sol, o vento e o mar são minha biografia e são meu rosto. Arrasou. Já que é pôr do sol, vamos aproveitar o pôr do sol. Eu quero mostrar um lugar muito bonitinho, muito fofinho. Que vocês não viram no outro vídeo e eu nem sabia que tinha. E depois a gente volta pra cá, combinado? E vamos descer, porque vocês já sabem, pra descer todo santo ajuda. Eu tô de tênis, miradouro. Ah, ok. É o que a gente viu no outro dia, né? Que não fomos, porque eu já vim aqui mais outro dia. E tinha esse miradouro, mas o meu joelho tava doendo demais. Porque eu não vim com tênis. Pra quem não sabe, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Sérica de Cruz. Eu sou uma jovem senhora. Tá? Sou uma jovem senhora, ando com vários remédios. Tem a coluna lascada, o joelho lascado. E há cerca de um ano e meio eu quase rompi os ligamentos do pé. Então, eu fiquei até com medo se eu virei pra Portugal ou não. Enfim. Mas é só pra avisar que eu sou uma jovem senhora. E por que eu tô falando isso? Já não lembro. Ah, sim, porque eu não fui de numeradora. Por quê? O meu joelho e meu pé estavam doloridos. Mas hoje vamos. E vamos descendo, descendo, descendo. Meu tênis tá velho, podre, sujo. Mas é o que temos para hoje. Eu não tô nem aí. Eu nunca vi esse local tão cheio como eu tô vendo hoje. Até na parte aqui dos lanches, está cheio e não tem nenhuma mesa sobrando. Ou seja, a gente poderia ter vindo aqui mais cedo lanchado, sentadinhos. E não em cima de uma pedra. Igual a duas pessoas do templo do ronca. O quê? Não foi. Foi divertido. Foi... Enfim. Foi inusitado. E vamos seguindo. Cheio de pedra aqui, meu Deus. Ah, pra quem não sabe, eu ainda não descobri o que aquilo ali. Ah, é uma sepultura? Pronto, descobrimos agora. Porque no vídeo do Palácio de Cristal eu não sabia o que era. Agora descobrimos a sepultura. Geralmente eu gravo os vlogs sozinhas. Um ou outro tem gente comigo. O povo tá comigo. Mas no geral, eu gravo sempre os vlogs quando... Eu tô sozinha porque o pessoal trabalha, né? Aqui a gente não diz carteira assinada. Que a gente diz contrato de trabalho. O meu único contrato é com a vida. Que ela tem que ser maravilhosa comigo. Não é por aqui, não. Tem uma pessoa ali deitada. Ai, deixa eu correr aqui. Lugar estranho da porra. Posso correr? Não. Mas tava muito estranho aquilo ali. Vamos seguir direto. Ah, tem que descer ali, ó. Ali. Ah, mentira. Tá de sacanagem. Eu não tô dando sorte com esse miradouro não, cara. É sério isso. Vamos ver. Tá fechado. Pô, tô com vontade de fazer pipi. Vou no banheiro. Casa de banho aqui. Ali atrás. Espero que o banheiro, casa de banho não esteja vai a podre. E é sobre isso. Mas a outra vez que eu vim, tava limpinho, tava limpinho. É, o pessoal até cuida bem do espaço. Ó, tão falando aqui que essa castanha a pessoa mete nas roupas pra não ganhar traça. Ih, é péssima. Quê? Não, eu quero chutar. Ainda bem que eu não sou jogadora de futebol. Aqui temos a casa de banho. Degrau, degrau e degrau. Ah, tá. Achei que tivesse sem luz, pô. É, cadê? É esse aqui? Que é feminino? Tá um pouquinho estranho, né? Tá mais sujo do que da outra vez que eu vim. Não tem papel lá. Tem, tá? Peraí, já volto, tá, gente? Esse banheiro tava bem, bem mais ou menos. Mas também, pra quantidade de gente que tem aqui hoje, acho que nem eles estavam esperando. What? Tá bom pra vocês? Tá bom, né? Acho que sim. Ah, ali achamos. Parece a torre de um castelinho. Tá cheio de gente ali em cima. Caramba. Mas a vista é maravilhosa daqui. Eu acho. Será? É, assim, ó. O pôr do sol. O lado de cá é o porto e o lado de lá é Gaia. Hum? Tem uma escadinha. Vou subir? Gente, mas é bem prensado o negócio aqui, né? Ai, Jesus, ó. Ai, Jesus, ó. Já fiquei preso. Vamos tentar. Vamos subir. Ai, Jesus. É um por vez. Um pra subir, um pra descer. Eita, caraca. Jesus. Uau. Que lindo, gente. Fica até sem palavras. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Cansa a subir, viu? Dá uma cansadinha. Agora vamos descer. Tem alguém subindo aí? Vou descer. Acho que não tem. Ah, tem subindo sim. Que é um só, gente. Enquanto um desce, outro só. Mas não pode ser ao mesmo tempo, não. Esperar um pouco subir. Que eu consiga descer. Ai, Jesus. Olha, tem até uns cadeados aqui, ó. Giroso de amor. Então tá bom. Meu Deus. Tô me sentindo muito da hora aventureira. Socorro a Deus. Eita, nevoeira. Sinto que meu nariz vai ficar entupido. Virgem infantíssima. Ai, que lindo. Que lindo, que lindo. É, que pássaro é esse? Sei lá, não sei que é lindo. Maravilhoso. Fofos. Caraca, não se vê mais. Nada. Nossa, 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 nossa. Ainda bem que eu fui lá em cima no momento certo. Agora, é, tá friozinho. Vou congelar. Voltamos. A Feira do Livro. Não sei se é impressão minha. Vou botar mais cheio. Sei lá. Tem um alto-falante aqui. Mais um dos bonitas. Eita, que aqui tem mais escadas, hein? Aqui tem mais escadas. Vamos ver. Quê? Calígula? Calígula. Calígula. Ok. Não conheço. Primo Levi. Cinco euros. Três euros. Aqui tem os livros bem em conta. Existindo o Capitão, a Rainha. Que bacana. Mas, peraí, vão. Que bonitinho. Um pinguim. Vamos subindo aqui as escadinhas. A Profeta. Segunda edição. R$12,76 com desconto. A Ilhão de Batem nos Corações. Vocês conhecem algum? Nossa, essa capa mexeu com o meu signo. A capa é bonita, não é mesmo. Ups, cai não, cai não, cai não, cai não. Não leia este livro. Eu estou rebelde. Escolha o rumo e estabeleça o objetivo. Aprender a pensar implica aprender a exercer algum tipo de controle. A gente fala de controle, né? Sobre como se pensa e no que se pensa. Implica estar consciente para escolher aquilo que se presta atenção. E para escolher como criar sentido a partir da experiência. Pois, se não fores capaz de exercer esse tipo de escolha, na tua vida adulta, estás tramado. Que é tipo, tu tá lascado. Legal, né? Opa, tem um negocinho aqui, ó. De sessão de autógrafo. Primeiro de setembro, no domingo. Vamos lá. 24 de agosto já foi. Ó, 1 de setembro. 31 de agosto. 4 de setembro. E 31 de agosto. Então, se você gostar, é só vir aqui. Mais livros. Tem a R$2,50. Eu acho que parece tipo um sebo. Não sei. O povo se animou e comprou vários livros. Opa, morrer é só não ser visto. Realmente, quem não é visto não é lembrado, né, minha gente? Ah, R$2,50. Aqui parece ser tipo um sebo, alguma coisa assim. Crianças sobredotadas. Ah, eu fiz estágio no local, no IRS, com crianças super dotadas. Gente, era tão legal. Eu amava. Aqui na China. Espera aí, vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, já estou botando um negócio para carregar. Bisabia, Bisabel. Ah, que fofo. Arca de Noé. R$12,50. Os bebês da água. Uh, está com um bom preço de R$18,90 por R$13,00. Uou. Mas eu achei que fosse alguma coisa da China. Sei lá. Nem eu me entendi. O livro no porto tem R$8,00. Ih, já estão expulsando o povo. A gente forno. Já estão expulsando. É, já estão fechando. Aqui atrás tem mais. Só que estão fechando. CPM informações para ir em uma revista daquela. Pronto. Peguei aqui umas coisinhas para recomeçar. É, sei lá. Espera aí. Depois eu mostro. Uh, como aqui está escuro. Nossa. O pessoal já está indo embora. Tanta gente saindo. Parece que a gente está saindo do cinema. Bom, agora é ser fininho, né, minha gente? Ser fininho é a gente perder um tempo ali vendo o pôr do sol. Que depois se transformou em neblina. Ficamos conversando um pouco lá com o pessoal de um estande. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não consegui mostrar toda a feira, mas consegui mostrar uma boa parte para vocês. Tem muitos títulos. Tem livros mais acessíveis. Tem livros que são um pouquinho mais caros, mas aí vai depender do orçamento, do que você deseja comprar. Achei muito interessante. Achei muito bacana. Eu acho que é uma oportunidade da gente ter acesso à informação. Se não está com um dinheirinho para comprar, venha para passear, para bater perna, para ver gente, para ver o povo. E é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau. Tcharam! Esqueci de mostrar. Por fim, ganhei um livrinho. Muito legal. Até a próxima vídeo. Tchau.